Bom dia Renata, bom dia Nenilson, bom dia a todos que estão assistindo ao Jogo Aberto. Pois é, o Timão está muito relaxado, veio muito bem para essa reapresentação nessa terça-feira, depois de vencer o Flamengo por 3 a 0. Por aqui, os jogadores titulares ficaram fazendo um trabalho de fortalecimento muscular, um trabalho diferenciado, enquanto os reservas vieram treinar com outros garotos também das categorias de base. Por aqui está tudo certo, só que o Tite tem duas peças que podem não aparecer na próxima partida. Aliás, uma delas já está confirmada, o Jadson está fora com o terceiro cartão amarelo, levou na última partida contra o Flamengo. Por falar nisso, quem conversou com a gente, o Elias na coletiva de imprensa, deu a sua opinião sobre quem pode ser o substituto de Jadson. O Corinthians perdeu o Jadson, que é o artilheiro da equipe, gostou de fazer gol, pegou jeito. E queria que você falasse o quanto isso vai significar, principalmente por ser uma partida contra o líder do campeonato. O Corinthians conhece bem como joga o Atlético Mineiro e vice-versa. E os postulantes a assumirem a vaga do Jadson. Temos o Danilo, uma formação um pouco mais tradicional aí, talvez não mudaria tanto. E a possibilidade também do Ralf. Queria que você falasse do tamanho da perda do Jadson para essa partida, e com essas duas possibilidades, o que muda para você? A gente não gosta muito de lamentar não, acho que ele é um grande jogador, vive uma ótima fase. Mas não vamos lamentar, a gente tem que dar moral para aquele que vai entrar. O Tite vai optar por alguém, pode ser o Dodeilo, pode ser até o Hildo, pode ser até o Ralf. Ele vai ver a melhor formação aí e dá moral, dá tranquilidade. O Tite tem confiança em todos os jogadores que estão aqui no elenco. Então, acho que outros jogos aí, outros deram conta do recado, quando eu estava ausente. Então, é confiar nas peças que a gente tem aqui. Elias, bom dia. Você já foi torcedor de arquibancada. Você entende o torcedor que fica chateado pela não comemoração de um gol de um jogador do seu time? Você tem o direito de ficar chateado quando perde, né? Não quando ganha e quando eu faço gol, pô. Eles ficam reclamando tanto. O seu companheiro ali perguntou, porque eu chego no ataque, faço gol, e às vezes eu fico preso e eles ficam reclamando. Aí, quando eu faço gol, se eu não comemoro, eles ficam tristes, ficam nervosos, não dá para entender. Aqui é difícil agradar todo mundo, mas isso daqui a gente já sabe, já conhece. É uma minoria, então, estou tranquilo. Tem que respeitar aquilo que eu penso, aquilo como eu sou. Então, já tinha falado antes. Quando eu estava no Flamengo, quando eu vim jogar contra o Corinthians, se eu fizesse o gol, falei que também não iria comemorar. E a torcedora do Flamengo ficou brava. E agora é o contrário. Isso daí, para mim, pouco importa. O que importa é ajudar mesmo o Corinthians a vencer os jogos. Ontem, o Tevez voltou ao Boca e declarou que voltou pela paixão ao clube. Era um torcedor fanático. Você, nessa questão do Flamengo aí, pelo menos a informação que veio para a gente, é que você teve papel fundamental. Você quis ficar no Corinthians. Existe ainda isso no futebol? O jogador gostar de um clube, querer ficar no clube? Claro que tem a parte financeira, ninguém vai jogar de graça. Mas existe isso, paixão por um clube e a opção do jogador por atuar com essa ou com aquela camisa? Sim, acho que alguns jogadores ainda têm essa paixão por jogar pelo clube pelo qual se identifica. O Tevez é um caso, eu sou um. Tem vários outros jogadores também que se identificam muito com o clube. Então, acho que tem que respeitar essas decisões. Mas não dá para comparar, o Tevez já está milionário, ganha dinheiro desde os 20 anos. Aí ele pode voltar para o Boca a hora que ele quiser. Elias, esse assunto de comemorar gol com o ex-clube, no caso, no domingo com o Corinthians, chega a irritar o próprio jogador? Porque a gente vê diversas, muitos torcedores viram o próprio treinador da equipe quando um jogador faz um gol contra o ex-clube. Esse assunto acaba incomodando também um pouco o jogador, da insistência de sempre falar de comemorar ou não contra um ex-clube? Não, acho que é notícia, né? Então, tudo que é notícia, as pessoas tocam no assunto. Acho que, como eu falei aqui no começo, você nunca vai agradar todo mundo. Quando você comemora demais, é porque você é mala. Quando você não comemora, é porque você não tem respeito. Acho que é história por eu não ter comemorado o gol, pela história que eu tenho lá no Flamengo. E por eu ter recebido uma ligação antes do jogo, uma pessoa a qual eu admiro, confio muito. E pediu para mim, e ele é muito mais corintiano que eu, ele que me ensinou o que é ser corintias. E pediu para que eu não comemorasse o gol, foi por isso.